Cazão, a pergunta que eu quero te fazer hoje é sobre o Neymar. Nos últimos dias surgiu a notícia que o Neymar poderia se transferir para o PSG, sair do Barcelona. Se fosse você na pele do Neymar, o que faria? Bom, opinião pessoal, eu não iria. Eu jogaria no Barcelona, grande time. Eu sairia do Barcelona para o Juventus de Turim, com o Bayern de Munique, Manchester United, com o Milan. Esse sim, eu sairia do Barcelona para trocar por esses times. O Paris Saint-Germain é uma equipe que não tem história na Europa. Tem na França, o campeonato francês é fraco, ele não vai ter competição o suficiente forte para ele. O campeonato espanhol, ele joga no Barcelona, mas é mais forte. Então eu não trocaria não, eu ficaria no Barcelona. É uma grana boa, cara, acabou.